No Paraná, protesto contra projeto que propõe terceirização de colégios públicos teve invasão de professores na Assembleia Legislativa. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes e fala com a gente agora ao vivo. Oi Luciano, boa noite. Oi Laerte, boa noite para você, para a Luciana, para todo mundo. Pois é, esse projeto tramita na Assembleia do Paraná desde o dia 27 de maio e em regime de urgência, ou seja, os parlamentares têm ainda mais rapidez na aprovação que, como você falou, desse projeto que prevê a transferência de mais de 200 escolas paranaenses, escolas estaduais, para a iniciativa privada. Parte dos deputados, aqueles mais alinhados ao governador Ratinho Júnior do PSD, votou de forma remota, em casa, já temendo pelos protestos que vieram. E parte, os de oposição, votaram de forma presencial. Grupo de manifestantes, formado por professores, alunos, invadiu a sede da Alep e houve depredação do local. A polícia teve que agir e houve truculência. Três pessoas ficaram feridas, atingidas por balas de borracha das armas dos policiais. Bom, o governo defende o projeto, alegando que vai melhorar a qualidade, também enxugar os cofres, mas o corpo docente teme pela qualidade da educação, que isso atinja o sistema pedagógico e até uma possível onda de demissões. Aqui em São Paulo, um projeto parecido prevê que, em novembro, o governo paulista, aqui do governador Tarcísio de Freitas, vai fazer um leilão para chamamento de empresas para construção, não para transferência, construção de 33 escolas paulistas que seriam geridas pela iniciativa privada. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau. Tchau. Tchau.